Documentário, Fazenda do Carmo 2022 Como muitos de nós já sabemos, todos os lugares mudam com o passar do tempo. E não foi diferente com os locais onde a maioria de nós moramos e estudamos. Hoje vou lhes mostrar alguns relatos e histórias de pessoas que cresceram na região e de pessoas que trabalham na escola há bastante tempo. Veja a seguir algumas entrevistas. Perguntamos aos entrevistados como era a região há algum tempo atrás e como as coisas mudaram. Eu moro há 23 anos. Mudei para cá em 16 de fevereiro de 1999. Certo. Como o bairro era antes? Antes, as ruas não tinham nome, era barro. O lugar da escola ali era só mato, barranco, não tinha nada. E foi arrumando e agora é melhor, né? Como foi quando a escola foi inaugurada? Foi bom. Foi uma evolução aqui para o bairro, né? Porque o bairro aqui não tinha nada, não tinha a escola, não tinha... Ainda tudo parado. Agora já fizeram asfalto, já fizeram tudo... Bem com bastante melhoria, né? Antes só era eu aqui, não tinha ninguém. Agora já tem bastante comércio. Como eu fui morar aqui em 88, então basicamente tudo que existia naquela época se transformou para ser o que é hoje, né? Naquela época não tinha, por exemplo, a quantidade de residência que tem aqui. A Vila Cosmopolita, pelo menos eu me mudei no primeiro momento. Era praticamente semideserta, eram poucas casas. Ruas não tinham asfalto. Energia elétrica era feita por postos de eucalipto, né? Não tinha postos de concreto nessa época. Aliás, tinha, né? Mas não aqui. Esgoto não tinha. Todas as casas tinham que cavar fossa séptica. Então era bem diferente da vida hoje, né? Hoje a gente tem esgoto, encanado, a gente tem asfalto. A gente tem uma quantidade enorme de residência. A gente tem inúmeros comércios, que na época era uma mercearia ou outra. Então, eu moro aqui há 21 anos, mais ou menos. 21, 22 anos. E eu vi construir a escola Juan Carlos. Antes da escola era só um terreno baldio, onde jogavam lixo, né? E a escola, com a construção da escola, houve uma aproximação maior da comunidade. E eu trabalhei aqui a partir de 2014 como agente escolar. Eu entrei aqui como agente escolar, me formei e hoje eu sou professora dessa escola. A escola era escola regular, né? Tinha ainda ensino médio noturno, né? E eu comecei aqui no fundamental, com os sétimos anos. Depois também peguei algumas aulas à noite. E foram, assim, mudanças que ocorreram nas escolas em geral. Aí, depois, aos poucos, o noturno foi perdendo salas, né? E até que em 2019 foi o último ano do ensino noturno. Depois foi para amanhã, né? E depois, agora, a escola em 2020, 2021, né? Viver o PEI. E está esse modelo, né? Que a gente vê em período integral, né? E muitos alunos, até por essa questão do trabalho, precisou sair da escola, né? Alguns professores também que tinham acumulado com a prefeitura, saíram daqui, né? Que era da escola, né? Nesse mesmo período, né? E muitos tiveram que sair daqui da escola por causa do novo modelo, né? De PEI, né? Que não era compatível com o horário, né? Porque a gente tinha a prefeitura. Quais as expectativas para a nossa escola e a nossa região daqui a algum tempo? A gente ainda vê que falta muito transporte, a questão da iluminação, né? A questão dos buracos nas ruas. Houve mais, assim, acho que aumento de população, né? Com novos prédios sendo construídos. Mas ainda a gente nota que ainda falta muita coisa, né? Precisaria ter mais, que nem as quadras, que a própria CDER construiu. Eles não fazem uma manutenção, né? Precisaria ter mais ônibus, mais linhas para o metrô, por exemplo, né? Cuidar melhor da região, né? E é o que a gente vê que falta mais comércio, né? Mais áreas de lazer para a população. É, eu acho que a escola, no geral, a educação é um desafio. A gente compete com as tecnologias, né? Espero que os alunos, assim, estejam mais interessados. Claro, a gente precisa da tecnologia, mas também a gente, às vezes, está dando aula e estão com o celular jogando, né? A falta de interesse, né? Que é preocupante, né? Mas eu espero que os alunos tenham, né? Assim, a gente sempre tem a esperança de uma coisa melhor, né? Que valorizem mais a educação. Que os próprios alunos percebam necessidade de estudar, né? Não só na escola, mas fora dela também. Para revisar em casa os conteúdos. Agora, com esse novo modelo de PI, né? Certo? Ele ia estudar além da escola, revisar os conteúdos, como se é muita matéria, né? E a gente sempre espera que eles valorizem a educação e o estudo em geral, né? Ó, sinceramente, eu sou bastante otimista no sentido de querer que a escola seja melhor do que ela é. Sempre, né? Desde que eu estou nessa escola e trabalho com a educação, a gente, como profissional da educação, quer sempre que o nosso ambiente seja o melhor possível para a gente oferecer o melhor para os nossos estudantes, né? Se transformar em uma espécie de referência que eles vão estar sempre lembrando. Eu não estudei naquela escola, tinha boas aulas, essas coisas, né? Então, assim, eu penso que futuramente a gente possa ter o que até hoje eu luto para conseguir, que é um ateliê de arte, para práticas artísticas no sentido de artes plásticas. É uma sala de apresentações, né? Uma espécie de auditório, que até hoje a gente não tem um palco. Uma espécie de espaço para eventos, no tipo apresentação, que eu acho que toda escola deve ter. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, não sei se vocês perceberam, a gente tem que montar tudo, depois montar tudo, né? Isso é muito pensativo. Se a gente já tivesse um espaço próprio para isso, seria bem melhor. Aumentar a questão da segurança do bairro, né? Porque a gente sabe que a gente está numa região bastante perigosa. Questões de assalto e abordagens violentas. Eu acho que o policiamento ser mais ostensivo aqui ajudaria mais a escola. e um corpo docente, uma gestão, assim, engajada, para que a gente saiba, né? Toda vez que a gente conta com o nosso trabalho, a gente espera ter parceiros aí que trabalhem ombro a ombro, né? Então, demora para uma escola alcançar uma equipe legal que está ali engajada e quer ver a escola evoluir para que isso seja, consequentemente, oferecido aos estudantes. Então, eu vejo assim, para o futuro, uma escola melhor, cada vez melhor, né? A Ana, a gente está trabalhando para isso, para que a escola seja cada vez melhor, para que isso signifique algo a mais na vida dos estudantes. Ah, uma escola, ela já está se tornando de qualidade, mas... mais e mais e mais. Acho que falo por todos, quando digo que desejo ver nossa escola e nossa região em constante crescimento e desenvolvimento. Dessa forma, a educação apenas aumentaria. Lembrem-se, a educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. E pessoas educadas mudam o mundo. Obrigado pela atenção. Obrigado.